nove e trinta e três Samuca. Aqui noventa e um vírgula cinco, a rádio Bovão de Maringá. Atenção Maringá e região. A partir de amanhã, a Transamérica vai chegar no seu rádio. Transamérica. Conteúdo jornalístico, as melhores músicas de todos os tempos e o bom humor dos melhores apresentadores. No aplicativo, no site, nas redes sociais, no rádio, no carro, no sofá, na estrada. A partir de amanhã, Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.